E de volta ao Brasil, Tiago, vamos para as ruas, porque funcionários da CPTM entram em greve em São Paulo. A Carolina Abelim está acompanhando, traz os detalhes da notícia para a gente. Como está a movimentação de trens, transporte público em geral nessa manhã, Carolina? Parece aí onde você está complicado. Adriana, é uma manhã bastante complicada para o paulistano hoje se deslocar pela cidade em função dessa greve dos ferroviários. Eu falo daqui da zona sul de São Paulo, próximo à estação Grajaú, onde há uma grande concentração, aglomeração de usuários aqui do transporte público prejudicados por essa greve. A gente observa que tem, inclusive, em função dessa grande aglomeração de pessoas aqui, equipes da polícia militar por aqui, e desde cedinho essa situação aí instalada em função da greve. Na verdade, os funcionários da CPTM e CPTM vêm discutindo na justiça há algum tempo a reposição salarial sem entrar em acordo. E essa greve, então, foi decidida pelos sindicatos que representam a categoria. Começou à meia-noite, zero hora, desta quinta-feira aí prejudicando muitas pessoas. São quatro linhas que estão em função dessa greve, são prejudicadas. São duas que não estão funcionando e duas que estão funcionando parcialmente, que é, olha lá, a linha 8, Diamante, está circulando entre Palmeiras Barra Funda e Estação Barueri. As linhas 9, Esmeralda e 10, Turquesa, não estão funcionando em nenhum trecho. E a linha 7, Rubi, está circulando entre Palmeiras Barra Funda e a Estação Caieiras. Em nota, a CPTM diz que é inadmissível essa paralisação, que priorizou a linha de frente da categoria na vacinação, que mantém os salários em dia e que é uma situação de crise no país. Mas a verdade é que quem sofre realmente com essa discussão é o trabalhador, né? A pessoa que precisa se deslocar, que depende do transporte público. Eu vou conversar com a Érica, inclusive, que ela estava me contando que estava aqui na Érica muito cedinho. Bom dia. Você foi surpreendida. Bom dia. Eu não sabia, né, que ia ter essa greve. Fiquei sabendo agora pela manhã que ia ter essa greve. Aí atrapalhou tudo, né? Porque a gente teve que descer a pé para o terminal e chega aqui e se depara com isso. Você tinha que estar que horas no seu emprego? Eu tinha que estar no meu serviço às oito horas. Já? Hoje já não conseguia? Ah, era. Porque eu trabalho lá na Vila Mariana, né? Aí não tem como sair daqui. Infelizmente, não tem como. Prejudica o trabalhador, né? Prejudica demais, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa. Porque eu só soube pela parte da manhã. Soube quando estava chegando aqui, que a gente teve que descer do ônibus e vir para cá a pé e se deparou com isso aqui. Certo. Obrigada. Boa sorte. É isso. A gente entende a reivindicação da categoria, mas realmente quem sofre são os trabalhadores, né? Que dependem do transporte público que estão aqui desde cedo, todos eles reclamando. Agora, o seguinte, alternativas aí, questionei a assessoria de comunicação da CPTM para esse dia aí. Operação Paese não foi acionada, hoje não é acionada, segundo a assessoria, em situações assim de greve. Eu sei que vocês vão conversar aí logo mais com o secretário dos transportes metropolitanos, Alexandre Baldi. Seria um questionamento aí, né? Por que não? Será que não seria o momento de acionar esses ônibus aí para conseguir, esses ônibus, essas linhas extras da Operação Paese, para conseguir ajudar essas pessoas que estão aí, que dependem especificamente dessas duas linhas que estão completamente paradas. Vou retomar aqui para vocês, linha 9, Esmeralda e 10, Turquesa, não estão operando hoje em função da greve. Depois temos duas linhas funcionando parcialmente, linha 8, Diamante, entre a estação Palmeiras Barra Funda e a estação Barueri, e linha 7, Rubi, circulando entre a estação Palmeiras Barra Funda e a estação Caeiras. A gente vai seguir acompanhando essa situação, essa manhã bastante complicada aqui na Capela Paulista.